A Kaoa Cherry prepara o lançamento do SUV Tiggo 5X, atualizado, com boas novidades em design e tecnologia. Quer saber mais? Depois da vinheta! A Kaoa Cherry continua sua estratégia agressiva de lançamentos e prepara mais uma boa novidade para o mercado nacional. A versão atualizada de seu SUV de 5 lugares, o Tiggo 5X, que vai ganhar o sobrenome PRO, como o CD Arriso, mostrado recentemente. O carro vai se atualizar para bater de frente com os campeões de vendas Volkswagen T-Cross e Jeep Reneguinte. Tem vídeo de novidades que o modelo 2023 dele poderá trazer. Clique aqui em cima se quiser conferir. O Tiggo 5X PRO nada mais é do que o conhecido SUV em sua versão levemente atualizada e que, mesmo lançada, manterá o irmão mais velho em linha como opção mais barata. O antigo continuará à venda, parafraseando a propaganda da marca. Para valorizar um aspecto, digamos, mais premium do novo modelo, o carro virá com boas, mas poucas novidades no exterior e grandes e importantes atualizações no interior. O modelo já trará a nova identidade e design da Cherry, que estreou por aqui no Tiggo 3X. O estilo geral será bem parecido com o do irmão maior, Tiggo 7 PRO. Nossa versão que também trará esse sim. Muitas novidades, quase um carro novo. Tem vídeo dele também aqui em cima se quiser conferir. Vale a pena. A frente mudará pouco em relação ao carro que já conhecemos. Ela terá uma grande grade hexagonal preta, com aberturas em formato de losango, com elementos cromados nos seus centros, dando a impressão de estarem flutuando, criando um efeito 3D. Os faróis manterão um desenho básico, apenas com seus elementos internos atualizados, sendo bem grandes e afilados. Duas aberturas laterais com acabamento cromado abrigam os faróis de neblina. E na parte de baixo do para-choques, que é totalmente novo, uma peça metalizada simula um quebra-matos, e tem uma pequena abertura de ar, completando o design da dianteira. O perfil se manterá igual, com lateral limpo e sem vincos, tendo a moldura da janela da porta traseira uma nova estampa. O friso cromado da base dos vidros se manterá igual. Na traseira quase tudo permanecerá na mesma, somente o para-choques é novo, assim como o logo que passa a ser grafado por extenso. O interior sim é quase uma revolução em relação ao modelo atual. Ele é totalmente digital, com tela multimídia de 9 polegadas, do tipo flutuante, e mais uma tela dedicada para o ar-condicionado, que aliás, lembra dos modelos da Land Rover. Referência chique, não? As saídas de ar também são inéditas, em posição horizontal. O volante também é novo, o mesmo do Tiggo 3X. Na eletrônica a bordo, o SUV terá sensores de ponto cego, entre outros equipamentos. E sete opções de iluminação na cabine, com o modo que dá a opção de sincronização das luzes com as batidas musicais do sistema de som. Uma festa! Novidades na motorização? Nem tanto, viu? O modelo provavelmente usará o mesmo motor 1.5 Turbo Flex, com até 150 cv, e que tem um desempenho bem bacato. 0 a 100 em cerca de 11 segundos, e máxima de 180 km. Ele será associado ao mesmo câmbio automatizado de 6 marchas, e dupla embreagem. Vamos aos cifrões. Quanto vale o show? O preço da nova versão Pro deverá ficar acima dos R$ 130 mil da versão atual, se colocando com a versão top de linha. A concorrência nesse nicho é bem feroz. Tem o Jeep Renegade na mira, mas com o Volkswagen T-Cross e Hyundai Creta pela frente também. Briga ferrenha e acirrada. O novo carro faz parte da chamada terceira fase na consolidação da Cherry, que o objetivo é abocanhar 3% do mercado nacional, hoje em torno das 70 mil unidades, e se inicia após a morte do seu fundador. Ninguém segura a Cherry? A marca Sino Brasileira vem se destacando com sua ampla linha de SUVs, verdade seja dita. Mas eles já alcançaram a qualidade de Jeep e Honda? Tem mercado para todo mundo? Comente aí embaixo. Se quiser, colabora com o nosso canal pelo Pix, se inscrevendo e curtindo esse vídeo. Aproveite e veja nossas outras sugestões. Valeu!